E aí, tudo bom? Seja bem-vindo ao Daniel About Tech Brasil, o melhor conteúdo Apple do Brasil. E se você ainda está esperando pelo momento certo para atualizar o seu iPhone para o iOS 17, esse momento chegou. Finalmente está na hora. Deixa eu te explicar. Mas antes de a gente começar, eu queria pedir para você dar uma olhadinha no meu Instagram, o arroba está aparecendo aqui na tela, é o arroba Daniel About Tech. Galera, eu produzo muito conteúdo todos os dias no Insta, principalmente nos Stories, sobre o mundo Apple, tecnologia, mas eu também mostro muito do meu dia a dia e da minha rotina como YouTuber. Então se você se interessa por qualquer um desses temas, dá uma olhadinha lá no arroba Daniel About Tech no Insta, me segue e me dê essa moral. Bom pessoal, então mesmo o Apple tendo soltado o iOS 17 há mais de um mês, dependendo de quando você esteja vendo esse vídeo mais tempo ainda, eu sei que muita gente ainda não atualizou para o iOS 17. Ainda está no iOS 16 por alguns motivos. Uma grande parte desses usuários de iPhone escolheu realmente não atualizar para o iOS 17 porque eles fazem isso todos os anos, né? Então toda grande atualização que a Apple lança, essa galera prefere esperar um pouquinho, não atualizar, esperar saírem as primeiras versões aí, para depois, quando o iOS realmente estiver bom, fazer essa atualização para essa nova versão anual, né? Outras pessoas estão fazendo isso pela primeira vez porque tiveram uma péssima experiência no iOS 16 e não querem passar por isso de novo. O iOS 16 teve graves problemas, principalmente relacionados à bateria. E ainda tem muita gente que simplesmente não atualizou porque não viu motivo, acabou se passando, acabou achando que o iOS 17 tem pouca novidade e ainda viu, né? As informações que estavam cheias de bug, cheias de problema, então preferiu não atualizar. E galera, essa questão dos bugs e problemas é o ponto principal. O iOS 17, e aí eu estou falando das primeiras versões, tá? Ele trouxe muitos e muitos problemas. Problemas relacionados a bugs, superaquecimento, ao iPhone ficar lento, falta de compatibilidade com aplicativos, travamentos, teclado ruim, enfim, muitos e muitos e muitos problemas. E isso só fez as pessoas ficarem mais ainda preocupadas e meio assim, não, eu não vou atualizar para o iOS 17 de jeito nenhum. Essas pessoas que não tinham atualizado, agora que não atualizaram mesmo. E esses problemas, galera, realmente ficaram muito evidentes. Todo mundo percebeu. A Apple naturalmente percebeu, tanto é que ela lançou várias atualizações muito rápidas, uma em cima da outra, para tentar solucionar esses problemas, né? Então lançou o iOS 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3, todas essas atualizações com o único objetivo de solucionar bugs e problemas. Sem lançamento de nenhuma novidade, nenhuma funcionalidade nova, nada. Só realmente resolver bug, resolver bug. Por quê? Porque todo mundo sabe, inclusive a Apple, que o iOS 17 estava muito ruim. Mas aí houve uma mudança, que foi o lançamento do iOS 17.1, que foi lançado há dois dias da gravação desse vídeo, acabou de ser lançado, e foi realmente uma atualização que, de fato, mudou as coisas. Ela é uma atualização grande, tá? É a primeira grande atualização do iOS 17. E ela não só corrige bugs e problemas e tal, como ela também traz muitas novidades, tá? Muitas funcionalidades novas, no WordDrop, ela traz no modo em espera, na tela de bloqueio, no papel de parede, enfim, tem muita novidade, tá? Inclusive eu fiz um vídeo completo sobre o iOS 17.1, sobre a atualização. Recomendo que você assista, caso não tenha visto ainda, vou deixar a card aqui e link na descrição. Mas o objetivo desse vídeo e o objetivo da atualização principal não foi essas novas funcionalidades, foi resolver o iOS 17. Foi consertar o iOS 17, como eu vi até inclusive em várias análises aí de galera que soltou lá na gringa. O objetivo dela foi realmente consertar, essa é a palavra, o iOS 17. E com isso, eu finalmente posso recomendar pra você, que tava esperando, que tava segurando, que tava no iOS 16, atualizar finalmente pro iOS 17. Eu fiz vídeos, né, aqui no canal, quem me acompanha sabe, falando sobre tudo isso antes do iOS 17 ser lançado. Espera, calma, cautela, não é o momento, vamos com calma, não atualize, né? Fica no 16, faça backup. Galera, tem muitos conteúdos sobre isso e eu falei também que eu avisaria quando fosse o momento de você fazer a atualização. E esse é o momento. Então se você tem a vontade, o desejo, se você quer atualizar pro iOS 17, você tá esperando no 16, mas você quer atualizar, você tava só esperando o momento certo, esse é o momento certo. Eu não acho que vale a pena mais você esperar algumas semanas, meses, ano que vem, sair o 17.2, .3. Eu sinceramente acho que não vale a pena, porque o iOS 17, ele tá redondinho com o iOS 17.1. A experiência do usuário, ela foi resolvida pra praticamente todo mundo, ou melhorada muito, né? Eu posso dizer que tá 100%? Não, porque nenhum sistema operacional é 100%, tá? A gente ainda tá no começo, a gente ainda tá nas primeiras atualizações do iOS 17, ele ainda vai melhorar, mas o principal foi resolvido no iOS 17.1, tá? Então por isso a minha recomendação de você que tá esperando, que deseja atualizar, esse é o momento. Agora, tem um ponto muito importante. Pra você que tem um iPhone um pouco mais antigo, aqueles primeiros iPhones, né, que aceitam a atualização, ou seja, um iPhone XR, XS, o iPhone 11 e o SE2. Claro que aí eu tô incluindo também a linha Pro, né, 11 Pro e 11 Pro Max e 10S também, tá? Então é da linha 10R até a linha 11 e SE2. Eu acho que vale uma observação aqui, vale que você pense e reflita pra você tomar a sua decisão. Por que eu tô falando isso? Porque se você tá tendo uma boa experiência no iOS 16, tá? Você ainda tá no 16, e você tá tendo uma boa experiência, a bateria tá ok, os aplicativos estão funcionando, não tem nada travando, você tá fluindo, tá? Tá beleza, você tá usando o seu iPhone sem se preocupar. Eu ainda acho que nem vale a pena você se preocupar com o iOS 17. Eu acho que vale a pena você ficar no iOS 16, porque existe o risco de ao atualizar pro iOS 17, mesmo ele estando resolvido, né, ele estando consertado, ele estando bom, o iOS 17.1, né, como eu tô falando, o seu aparelho ainda pode não recebê-lo muito bem. Você pode ter algumas lentidões, a bateria pode não ficar tão boa, por ser uma versão mais moderna, mais pensada em aparelhos mais novos, tá? Isso significa que você sempre vai ter uma experiência ruim ao atualizar? Não, pode ser que você atualize pro iOS 17.1, e beleza, tudo tranquilo. Mas existe o risco. Por que eu tô dizendo risco? Porque agora, galera, não dá pra voltar mais. Então se você atualizar o seu iPhone, nesse momento, pro iOS 17, independentemente do iPhone que for, tá? Pro iOS 17, no caso agora 17.1, não dá pra voltar mais pro iOS 16. Nunca, não tem jeito, tá? Então, atualizou, já era. Então eu acho que vale a pena você considerar a possibilidade de ficar realmente no iOS 16, até porque, como eu já falei em outros conteúdos meus aqui, a maioria das novas funcionalidades do iOS 17 nem chegam pros iPhones mais antigos. Então mesmo que você atualize, muita coisa você não vai receber, porque elas não foram pensadas pra os iPhones mais antigos. Os chips, os processadores, não aguentam essas funcionalidades. Então, acaba que não faz tanto sentido. E ainda, você não precisa se preocupar em ficar no iOS 16, porque a Apple continua atualizando o iOS 16. Não em relação a novas funcionalidades, né? O iOS 16 não recebe mais novas funcionalidades, mas você vai continuar recebendo atualizações de segurança. Então, não precisa se preocupar em, ah, eu vou ficar no iOS 16, acaba tendo risco de alguma invasão, algum hacker, alguma falha de segurança, roubarem meus dados. Não, não tem nenhum risco desse, porque o iOS 16 continua sendo atualizado para atualizações de segurança, e a Apple continua te protegendo se você ficar no iOS 16, tá? Então não precisa se preocupar em relação a isso. Então, essa é literalmente a minha recomendação. Você, que estava esperando todo esse tempo, tantas semanas, para atualizar para o iOS 17, mas estava esperando no momento certo, a versão certa, que não vai te dar dor de cabeça, a minha recomendação é que você atualize agora. O iOS 17.1 é uma excelente atualização que corrigi praticamente todos os problemas do iOS 17, tá? Agora, se você está com um iPhone um pouco mais antigo e tal, considera o que eu falei, talvez ficar no iOS 16 seja a melhor escolha para você. Beleza? Então é isso. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo do Daniel Baltec Brasil, o melhor conteúdo Apple do Brasil. Valeu, galera. Tchau, tchau.